Oh, salve, salve, amigos da TV Sonique, da TV 247, bem-vindos de novo, de problemas de conexão no parque. Então, vim aqui para esse belíssimo restaurante para continuarmos a nossa conversa a respeito dos desdobramentos do escândalo que estourou domingo à noite, com a conexão da primeira leva de mensagens entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. O caso está virando um escândalo internacional que abala o governo, atinge o Poder Judiciário em cheio, atinge o STF, pode resultar na anulação do processo do tripleto e fica evidente a parcialidade do Sérgio Moro na condução do processo. Fica evidente que ele, como juiz, ajudou o Deltan Dallagnol, o procurador, que era a parte acusatória. Quer dizer, um processo em que o juiz favorece um dos lados é anulado. É anulado. Agora, hoje de manhã tem uma reunião do Bolsonaro com o Moro, não sei o que ele vai fazer, mas eu entendo que Moro não pode investigar Moro. A investigação já foi aberta, como diz aqui o Globo. Conversa de Moro com procuradores de ação de hackers serão investigadas. Quem investiga é a Polícia Federal. Quem chefia, em última instância, a Polícia Federal é o ministro da Justiça. É o Sérgio Moro, então ele não pode permanecer no Ministério enquanto ele próprio investigado. Moro não pode investigar Moro, seria mais uma ilegalidade. Como o Brasil todo já viu, isenção não é o forte dele. Ele não foi isento na condução do processo de triplex. Ele tomou parte, mão lado. E é claro que, quando se trata aqui de condená-lo a absolvê-lo, ele também não será isento. Então, não pode permanecer. Eu não sei o que o Bolsonaro irá fazer. Não sei. Mas, é claro que, a princípio, a queda de Moro seria um desastre para o governo. Mas acho que a permanência dele é um desastre maior. Porque ele acaba contaminando o governo. É um dos alicerces, né? Considerado um dos pilares do governo. Ele, na Justiça, e o Paulo Guedes. Agora, como é que o ministro da Justiça vai permanecer no cargo, vai ter credibilidade, depois dessas revelações. E foram somente as primeiras revelações. Tanto que o governo está adotando cautela, assim como o STF, à espera de novas revelações. A pauta do país está com o The Intercept, com o Glenn Greenwood. E ele está fazendo um suspense. Não se sabe se será hoje. É uma novela. É ítico. Mais do que novela. É um filme de suspense. É um livro de suspense. É um livro de Agatha Christie. Quando serão divulgados novos detalhes das conversas, ou haverá vídeos. Dessa vez foram apenas mensagens. Envolvendo Moro, Dallagnol e muitos procuradores. E diz o Glenn Greenwood que o material que ele tem é tão grande quanto aquele que ele divulgou em 2013. Do Edward Snowden. A respeito dos programas de segurança dos Estados Unidos. E que mostraram que o Obama estava grampeando o Angela Merkel, o Dilma Rousseff, todo mundo. Estadões americanos. E aquele material, constava daquele material mais de 200 mil documentos. Imagina o tamanho do material que ele tem. A charge do Chico no Globo. É o Moro e o Dallagnol cantando na chuva. Olha aqui. O Dallagnol perguntando qual é, como é que é a letra do cantando na chuva. Que não tem, aliás, em português. Sing it in the rain But sing it in the rain I'm happy again Singing and dancing in the rain Segundo a turma do STF, deve julgar hoje pedido de liberdade de Lula. Está incluído na pauta, página 5. Esse é o habeas corpus. Esse julgamento é o do habeas corpus. Eu acho que o Lula não tem muita chance de receber esse habeas corpus. Por quê? Como expliquei na transmissão anterior. Habeas corpus cabe quando o STF reconhece a ilegalidade de uma prisão. Embora a prisão do Lula seja ilegal do ponto de vista da Constituição, desde 2016 o próprio STF decidiu afrontar a Constituição, está afrontando a Constituição e considerou legal a prisão depois de condenação em segunda instância provisoriamente. Foi uma decisão provisória, mas que muitas vezes provisórias no Brasil, como era a CPMF, que também era provisória, está valendo já há três anos. Isso foi em 2016. E o STF não julga a constitucionalidade dessa decisão. Como essa decisão do STF está valendo, Lula está preso legalmente na ótica dessa decisão, sob essa ótica. Portanto, o STF não pode se contradizer se ele mesmo decidiu por 6 a 5, com votação apertada, mas decidiu. Recurso da defesa do ex-presidente foi incluído na pauta da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Outro pedido, o de suspensão de Moro também será liberado para votação no plenário. Aí sim, a suspensão de Moro ganhou força com esse escândalo. A suspensão agora dele está ficando nítida. Está na pauta de julgamento de hoje da segunda turma do Supremo Tribunal Federal um pedido de liberdade do ex-presidente Lula. O processo foi incluído na pauta após a divulgação pelo site da Interessante Brasil dos diálogos entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Delanhol. O processo estava em julgamento em abril no plenário virtual, um mecanismo em que os ministros postam os votos em um sistema eletrônico sem a necessidade da reunião física. O ministro Gilmar Mendes pediu vista para transferir o caso para o julgamento no plenário físico da segunda turma. Ontem o processo foi incluído na pauta de julgamentos pelo relator da Lava Jato no STF o ministro Edson Fachin. Após a divulgação das conversas Gilmar vai liberar para a votação do plenário outro pedido da defesa de Lula o de suspeição de Moro no caso do triplex. Segundo assessores do magistrado o processo poderá ir para a votação a partir de 25 de junho. Então hoje é o pedido de liberdade a suspeição a partir de 25 de junho somente. O caso está com Gilmar desde dezembro quando o ministro pediu vista do pedido de habeas corpus. No recurso que será julgado hoje a defesa contesta uma decisão do ministro Félix Fischer do Supremo Tribunal de Justiça. No ano passado Fischer rejeitou um pedido de absolvição de Lula no processo do triplex do Guarujá que motivou a prisão do ex-presidente. Segundo os advogados Fischer não deveria ter julgado o caso sozinho e sim levado a discussão para a quinta turma do STJ responsável pela Lava Jato. O recurso não menciona os diálogos de Moro que julgou o processo na primeira instância e de Dallagnol mas um dos argumentos da defesa de Lula é o de que Moro conduziu o processo com parcialidade. Ontem o advogado do ex-presidente José Roberto Batóquio disse que pretende usar o caso para pedir a anulação das ações do triplex do Guarujá e do sítio de Atibá. Então não é habeas corpus eu estava errado não é habeas corpus será julgado hoje porque será julgado esse pedido de absolvição que segundo a defesa deveria ter sido submetido à quinta turma então o STF estará julgando essa questão se deverá ir para a quinta turma ou não. Não vejo portanto a possibilidade de Lula ser libertado por meio desse julgamento porque a suspensão de Moro não será julgada hoje. jornalista do Globo teve conta hackeada o jornalista do Globo Gabriel Mascarenhas repórter da coluna de Lauro Jardim teve sua conta no aplicativo de troca de mensagens Telegram invadida por um hacker no dia 11 de maio o ataque foi relatado a autoridades na ocasião após a invasão o hacker se passando pelo jornalista enviou mensagens intimidadoras ao procurador regional da república Danilo Pinheiro Dias o criminoso dizia que precisava falar com o retorno da lanhol pois tinha informações de que a operação estaria em risco afirmava que fora procurado por uma terceira pessoa que teria invadido perfis de outros investigadores e lhe passado materiais sigilosos que comprometeriam a investigação mais adiante na mesma troca de mensagens o hacker mudou o discurso após o procurador desconfiar da real autoria das mensagens fez ameaças objetivas ao procurador sustentando que poderia acabar com a lava jato Pinheiro Dias entrou em contato com o jornalista que esclareceu não ser o autor das mensagens vejam os desdobramentos desse caso na ocasião antes da divulgação da invasão dos celulares de integrantes da lava jato e portanto sem indícios de que poderia se tratar de um caso mais amplo o Globo comunicou formalmente ocorrido a PGR o jornal foi informado que o caso tinha sido levado a procuradora Raquel Branquinho um dos nomes mais próximos da procuradora Raquel Dodge ontem em vídeo Dallagnol citou que desde abril procuradores e jornalistas são alvos de hackers criminosos é sempre é sempre o Telegram o aplicativo russo conversas entre Moro e Dallagnol e invasão hacker serão investigadas olha o destaque que o Globo está dando ao escândalo divulgado pelo The Intercept para passar a limpo os dois que estão em cheque sob pressão o Moro teria que sair hoje teria que sair imediatamente até para o governo se afastar do caso como diz a manchete da Folha o governo Bolsonaro se blinda e adota cautela com o Moro para se blindar de vez teria que afastar o Moro pois como é que a Polícia Federal vai investigar o Moro que é em última instância o seu chefe para ministros do STF é cedo para avaliar impacto as conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e Dallagnol divulgadas pelo site The Intercept tiveram impacto negativo no Superior Tribunal Federal quatro ministros ouvidos pelo Globo consideraram um fato grave mas ponderaram que é cedo para avaliar se o teor das mensagens invalida investigações da Lava Jato por isso por isso que eu estou dizendo não é hoje que vai ser julgado a questão desse escândalo o STF não tem essa agilidade precisa baixar a poeira a poeira foi levantada em Intercept está certo? então não é a das corpos que será julgado hoje tá? aqui está esclarecido o que a defesa está reclamando no STF é que ela pediu a absolvição do Lula ao STJ e esse pedido em vez de ser julgado pelo coletivo foi julgado apenas pelo Félix Fischer o que a defesa quer é que o pedido de absolvição seja julgado pela quinta turma do STJ então é isso que o STF vai decidir se a defesa está correta em em que o seu pedido de absolvição será julgado no STJ eu entendo que o STF não julgará a absolvição antes do STJ porque é uma instância superior então na minha opinião a liberdade de Lula não está em julgamento hoje assim como eu entendo não é liberdade de Lula que está em julgamento está em julgamento é o pedido da defesa de Lula para sua absolvição ser levada à quinta turma do STJ e não submetida apenas à decisão do presidente Félix Fischer do STJ como ocorreu então o que dizem o que disseram o Globo os quatro ministros do STF Marco Aurélio Mello disse o seguinte de início é negativo para a credibilidade do judiciário quanto a desdobramentos há de aguardar-se sai maculado o perfil do ex-juiz e hoje ministro da justiça Sérgio Moro então está maculado Marco Aurélio Mello cauteloso todo o ministro do STF é cauteloso e quanto mais velhos ficamos mais cautelosos mas diz que já foi maculado quer dizer julgado ou não foi se tiver um um quibezinho com garfo e faca não imagina você vem vindo aqui Hugo esse é o Hugo imagina muito obrigado se tiver um um quibe com garfo e faca e um chazinho para esquentar um pouco chá preto aquele que você traz já só o açúcar tá bom beleza obrigado desculpe a interrupção mas veio o garçom gentilmente veio oferecer um chá e um quibe então vejam só Marco Aurélio Mello que é um cara garantista constitucionalista um cara que costuma obedecer utiliza a constituição e etc diz que o ministro foi maculado agora cabe ao governo decidir se essa mácula do Sérgio Moro justifica a exoneração a exoneração sai fora quem mais aqui não parece que em ONS só só o Marco Aurélio Mello falou aí prossegue o jornal há no STF dois processos pendentes de análise em que a defesa de Lula questiona a atuação de Moro alegando que ele não foi imparcial os julgamentos foram suspensos a pedido do ministro Gilmar Mendes e não há previsão de quando serão retomados em outra matéria está escrito que a partir de 25 de junho serão retomados e não agora quer dizer daqui a hoje é dia 11 daqui a duas semanas entidades que representam juízes federais e procuradores da república defenderam uma apuração aprofundada sobre a divulgação das conversas a associação dos juízes federais do Brasil a JUF e a associação nacional dos procuradores da república reiteraram confiança no trabalho de juízes federais e procuradores do NTF nas conversas divulgadas Moro supostamente tenta combinar uma estratégia de defesa para ataques públicos sofridos pela Lava Jato e cita a JUF como um possível caminho para rebater as críticas ontem a associação afirmou que de 47 notas públicas divulgadas desde 2016 apenas 8 tratam da Lava Jato especialistas ouvidos pelo Globo divergem sobre as possíveis consequências para a professora de direito da FGV Luísa Machado e especialista em direito digital Gisele Truze as conversas contrariam os princípios de neutralidade e imparcialidade previstos na lei orgânica da magistratura disse Gisele é possível ver pelas mensagens que eram amigos o que prejudica a neutralidade do juiz e pelo teor das mensagens parece que ele participa das investigações quem vai ser ouvido quem vai depor ir atrás de fontes para o procurador do Ministério Público de São Paulo Marco Antônio Ferreira Lima contudo as conversas particulares entre Moro e Dalanhol não diferem daquelas que juízes têm normalmente com advogados delegados e procuradores em seus gabinetes Ferreira Lima destaca que para justificar uma eventual nulidade do julgamento é necessário apresentar um prejuízo concreto que tenha sido causado onde estaria o prejuízo nessa conversa onde ela compromete a parcialidade do juiz onde contamina as outras provas o viés político está claro os dois querem condenar um candidato a presidente da república então o prejuízo para mim está claro o prejuízo é que Lula foi impedido de ser candidato a presidente da república né muito obrigado então eu acho que o prejuízo está claro qual é beleza muito obrigado Hugo opinião do Globo as conversas as controversas mensagens entre Dallagnol e Moro quer dizer o Globo já está chamando de controversas faltam informações sobre contexto e sentido de conversas divulgadas de forma fracionada mas o Globo não não diz que as conversas são falsas não coloca em dúvida porque o The Intercept e o jornalista Glendril tem muita credibilidade e aí se vê por aí se vê como é importante a credibilidade do jornalista né se o Glenn não tivesse a credibilidade tivesse vários prêmios internacionais seria contestado ah o cara inventou isso aí mas ninguém consegue acusar o Glenn Grillo de postificar alguma coisa de fake news ninguém diz que é fake news até o Globo que sempre em Deus ou Moro por isso é uma saia justa para o Globo agora como é que vai explicar aos seus leitores que aquele cara que era o paladino da justiça fez julgamento parcial conduziu a acusação quer dizer foi dois a um né dois contra um a procuradoria e o juiz contra a defesa é jogo anulado em futebol é jogo anulado não é Ricardo Argires a operação Lava Jato se notabilizou por descobertas de grande repercussão agora é Lava Jato que se torna alvo com a divulgação pelo site Interceto Brasil de mensagens atribuídas ao ainda juiz Sérgio Moro e Deltan Delanhol o site sugere que frases dispersas apontam para conluio entre o magistrado e Delanhol tá certo conluio ou conspiração como disse ontem o Paulo Moreira Leite no Boa Noite 247 conspiração a defesa de Lula e de qualquer outro tem é claro o direito de protestar e recorrer pelas vias apropriadas mas não se pode menosprezar o fato de que os processos da Lava Jato em que se destacam políticos e grandes empreiteiros tem só da fundamentação em provas se o juiz e promotor quebraram alguma norma reclamações devem ser encaminhadas ao CNJ e ao CNMP em ambos pedidos de investigação já foram apresentados os diálogos os diálogos por óbvio reativam paixões políticas o que costuma embaralhar o raciocínio nessa hora deve-se ter a frieza necessária para esperar que tudo seja esclarecido o globo realmente difícil manter o seu discurso de que Moro era o salvador da pátria foi esse o discurso do globo desde 2014 desde a explosão da Lava Jato Moro é o salvador da pátria agora desmorona então o globo tem que modular o seu discurso digamos assim Merval Pereira o que está em jogo mais uma vez estamos diante de um debate político que envolve questões jurídicas e morais nessa longa e penosa luta contra a corrupção que é o que está em jogo é luta pela liberdade luta pelo Estado de Direito luta pela obediência à Constituição os trechos das conversas entre o procurador Dallagnol e Sérgio Moro foram conseguidas através de uma ação ilegal e não servem de prova em praticamente lugar nenhum do mundo civilizado temos o exemplo da operação Satyagraha anulada porque se descobriu que as investigações usaram grampos ilegais mas nesse caso é uma operação cujo juiz foi parcial e diz o artigo 254 ao contrário do Cafiromero Val Pereira que está enganado e equivocado o artigo 254 do Código Penal diz que quando o juiz é parcial anula-se o processo então é claro que o Merval Pereira está totalmente equivocado em seu comentário Carlos Andréaz escreve a democracia bolsonarista Carlos Andréaz foi o editor que lançou o Infeliz do Olavo de Carvalho aquele astrólogo em recente entrevista a Danilo Gentili Jair Bolsonaro formulou sobre o que seria a democracia é a classe política estar perfeitamente afinada com os anseios da população não serão poucas as questões que se insinuam desde essa conceituação tão rasamente bela quanto profundamente autoritária então o Carlos Andréaz que apoiava Bolsonaro não apoia mais Bolsonaro José Casado escreve o julgamento da Lava Jato nada será como antes no judiciário no ministério público e sobretudo na operação Lava Jato é no mínimo imprudente relativizar várias revelações não desmentidas dos repórteres Rafael Martins Leandro De More Alexandre De Sante Vitor Puge e Glenn Greenwald sobre a cooperação entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato em Curitiba as consequências tendem a ser mais amplas do que eventuais sanções individuais eles são suspeitos de delitos contra a Constituição Artigo 5º Artigo Artigo 95º Código Penal Artigos 319 e 321 O Código de Processo Penal Artigo 254 Acabei de citar A Lei Complementar Nº 35 Artigo 26 A Lei 8.625 A Lei 8.625 de 93 Artigo 43 e Artigo 44 Segundo integrantes do Instituto dos Advogados do Brasil Está se abrindo um novo ciclo na liquefação política brasileira com disposição de iniciativas que corrompem a confiança em todo o sistema judicial Só não vê quem não quer Avança-se numa reversão de expectativas sobre a credibilidade do Judiciário e do Ministério Público Luiz Antônio Muito obrigado Luiz Antônio 10 reais Eu não sei se você já está na lista do livro Vamos ver Se não estiver será incluído imediatamente Luiz Antônio Luiz Antônio Luiz Antônio Luiz Antônio na lista Luiz Antônio Luiz Antônio Luiz Antônio Luiz Antônio Bom, tem alguém aí que disse que o segundo UOL será julgado hoje a mescota Vamos ver o que será julgado então O Globo diz que será julgado a questão da absolvição no STJ O UOL diz que será o que nós iremos à tarde teremos a resposta daqui a pouco Não vamos brigar com isso não vamos brigar com os fatos tá certo um jornal diz uma coisa um jornal diz outra vamos esperar Continuando aqui com com o artigo do José Casado no Globo Descrições da cooperação entre o juiz Moro e procurador escondimentam esse processo de um lado induzem a um tipo de reflexão individual ninguém gostaria de ser julgado por um juiz aliado da parte adversária outro reforça a vitimização de Lula condenado e preso por corrupção por ironia da história instituições que durante cinco anos atuaram para atenuar a contaminação do executivo e do legislativo começam a ser expostas como contaminadas e passíveis de desconfiança assiste-se ao início de um julgamento da operação Lava Jato e também de todo o sistema formatado pela constituição na organização e separação dos poderes o modelo que está aí faliu como se vê nas coreografias de juízes promotores procuradores e advogados ou de ministros de tribunais superiores nos bastidores do governo e do legislativo vai ser preciso reinventar reorganizar os poderes pode ser tarefa política adiável mas é inevitável isso é o que diz José Casado um grande jornalista meu amigo vamos ver o que diz o editorial do Globo do Globo do Estadão chamada de primeira não deu manchete o Conselho Nacional do Ministério Público investigará a participação do procurador Deltano Dallagnol no caso da suposta troca de mensagens trecho de conversa o ministro Gilmar Mendes liberou para julgamento hoje pedido de liberdade de Lula então é o seguinte a defesa pediu a absolvição no STJ o STJ por meio do Félix Fischer não deu a defesa quer que o o julgamento seja feito pela quinta turma e não apenas por Félix Fischer agora se o STF quiser absorver o Lula eu acho que nada impede também vamos ver vamos ver o STF é um grande mistério é uma grande caixa preta o STF não costuma divulgar antes o que irá acontecer portanto o melhor a fazer é esperar o que o STF vai julgar hoje à tarde a reunião extraordinária da segunda turma do STF é aqui o o Estadão muito esclarecer diz o editorial do Estadão causou compreensível estupefação o conteúdo de conversas atribuídas a integrantes da força tarefa da Lava Jato e a Sérgio Moro então juiz responsável pelos processos se as mensagens forem verdadeiras e são são digo eu confio plenamente no critério do Glenn Greenwood jornalista premiadíssimo que não ia publicar uma coisa sem ter total certeza da veracidade se as mensagens forem verdadeiras indicam uma relação totalmente inadequada e talvez ilegal entre o magistrado e os procuradores da república com implicações políticas e jurídicas ainda difíceis de mensurar por muito menos outros ministros já foram demitidos implicitamente o estadão está dizendo que o ministro tem que ser demitido é o que eu acho também porque contamina o governo se não for demitido vai contaminar o governo como aquele ministro das laranjas está contaminando o governo as conversas divulgadas pelo site The Intercept Brasil que diz ter as recebido de fonte anônima se deram por meio do aplicativo de celular Telegram são portanto mensagens de caráter privado e sua interpretação só que mensagens de caráter privado que tocavam em pontos de julgamento eles estavam ali discutindo não se iam jantar se um prefere vinho ou carne de porco o que estavam discutindo ali era um caso em julgamento então deixa de ser uma conversa íntima uma conversa entre duas autoridades dois agentes públicos é uma conversa a respeito do trabalho deles não do se vão passear em Campos do Jordão se vão viajar para a Europa não é esse o teor das conversas então prossegue o Estadão são portanto mensagens de caráter privado e sua interpretação sem mandado judicial é criminosa razão pela qual são inválidas como prova no eventual juízo e em princípio não podem ser aceitas como evidência de vício em decisões judiciais tomadas no âmbito da Lava Jato no entanto diz o Estadão presume-se que os efeitos políticos da divulgação serão graves não é possível ficar indiferente a suspeita levantada pelas mensagens de que o então juiz Sérgio Moro pode ter dado orientações ao procurador Deltan Delanhol responsável pela Lava Jato como explicou o ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello o único que até agora comentou a troca de mensagens entre juiz e Estado acusador tem de ser no processo com absoluta publicidade e não por meios privados sugerindo a intenção de trabalhar em parceria o que cria gritante desvantagem para a parte acusada as conversas aconteceram por meio do telegram para que ninguém soubesse delas e por que Moro e Delaio não queriam que o público soubesse delas porque eram conversas impróprias entre dois agentes públicos portanto com indícios de ilegalidade nem o ministro Sérgio Moro nem os procuradores citados desmentiram o teor das conversas divulgadas esse é um ponto importante ninguém desmentiu ninguém disse que é fake news em nota Moro limitou-se a criticar a falta de indicação da fonte que nenhum jornalista é obrigado a revelar segundo a constituição o sigilo da fonte é garantido pela constituição de 1988 Moro limitou-se a criticar a falta de indicação da fonte e a postura do site que não entrou em contato antes da publicação contrariando regra básica do jornalismo aí diz o Estadão embora não haja nenhuma regra que obrigue o repórter a ouvir quem quer que seja antes de publicar uma reportagem o repórter ouve quem quer Sérgio Moro está enganado não existe essa regra ó eu vou publicar uma matéria que pode levar você à prisão o que você acha o cara impede a publicação da matéria só isso reação semelhante teve a força tarefa da Lava Jato que nota informou que os dados eventualmente obtidos refletem uma atividade desenvolvida com pleno respeito à legalidade de forma técnica imparcial em mais de 5 anos de operação ou seja tanto o ministro Moro como os procuradores da Lava Jato não enxergam em sua relação bastante amistosa e às vezes colaborativa algo que fere um dos princípios mais comezinhos do Estado de Direito aquele que presume simetria entre acusação e defesa no tribunal a reação do ministro Moro e dos procuradores ademais seguiu o padrão verificado em todos esses anos da Lava Jato sempre que foram apontados excessos cometidos pela operação se os líderes atribuíam essas críticas a alguma iniciativa mal intencionada para minar a luta contra a corrupção agora não foi o diferente para a Lava Jato a divulgação das conversas se coaduna com o objetivo de obstar a continuidade da operação já o ministro Moro se queixou de que a reportagem com as conversas ignora o gigantesco esquema de corrupção revelado pela operação Lava Jato eles usam isso como um biombo a luta contra a corrupção é um biombo para praticar ilegalidades Moro já está sendo chamado de corrupto também corrupção não é só relativa a dinheiro está corrompendo a justiça como se ante os inegáveis meias da operação a imprensa tivesse de pensar duas vezes antes de apontar seus abusos olha como são maravilhosos vocês não podem nos criticar isso é o autoritário Sérgio Moro é o Torquemada Sérgio Moro Sérgio Torquemada Moro o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores têm todo o direito de reclamar do que parece ser uma ação criminosa para tornar públicas conversas privadas com potencial para referir a reputação dos envolvidos do mesmo modo como muitos políticos têm todo o direito de se queixar de que sua reputação foi arrasada depois que seus nomes apareceram em vazamentos de delações premiadas feitas à força-tarefa da Lava Jato não foram poucas as vezes em que as suspeitas levantadas pela Lava Jato custaram o cargo a ministro de Estado incapazes de se explicar se Sérgio Moro continuar a dizer que é normal o que evidentemente não é sua permanência no governo vai se tornar insustentável fariam bem o ministro e os procuradores envolvidos nesse caso o primeiro se renunciasse e os outros se se afastassem da força-tarefa até que tudo se elucidasse corretíssimo Moro tem que se afastar Moro não pode investigar Moro ou ele se afasta ou é afastado ainda hoje editorial do Estadão que é muito cauteloso mas já pede a demissão de Moro o afastamento de Moro o afastamento desses procuradores da operação Lava Jato deu tal que o Dalanhol pode continuar coordenando a Lava Jato depois de ser exposto dessa maneira além das outras ilegalidades que cometeu como aquele powerpoint ele mesmo diz em uma das mensagens não ter certeza daquelas provas olha as provas são indiretas só delações o Dalanhol duvidava da fundamentação das provas contra Lula então o editorial do Estadão diz que Moro tem que se afastar tem que ser afastado faria um bem o ministro e os procuradores primeiro se renunciasse e os outros se afastassem da força tarefa renúncia de Moro e afastamento de Dalanhol e dos outros procuradores coluna do Estadão líderes projetam Moro refém do presidente era uma vez um Moro mal que resolveu virar alguém só era um Zé ninguém mas arriscou e logo se estrepou Bolsonaro convidou e ele logo aceitou um belo ministério que era um grande despaltério mas Moro escutou Bolsonaro Bolsonaro avisar só vai pra S.T.F. se fizer o que eu mandar líderes projetam Moro refém do presidente diz a coluna do Estadão líderes importantes do Congresso avaliam que a divulgação de mensagens envolvendo Sérgio Moro pode abalar um dos principais pilares de sustentação popular do governo Bolsonaro as manifestações de maio passado abacionaram Moro esse apelo público dificulta uma eventual substituição do ministro da justiça pelo Planalto ele deverá permanecer na justiça apostam porém nessa leitura dos parlamentares o Moro que chegou a Brasília emprestando prestígio a Bolsonaro deixará de existir o ex-juiz da Lava Jato deverá ser refém do presidente Moro canta dança só no palito que diz que o Bolsonaro é o mito é o primeiro é o maior Bolsonaro percebeu que o Moro já se derreteu pra você ver que toga é viciante como droga só posso lhe dizer Bolsonaro agora traz um Moro na coleira que não julga nunca mais na magistratura e no ministério público reações divergentes e um consenso o desgaste é certo a atenção com a classe política desde o início da Lava Jato além disso o projeto de abuso de autoridade no congresso magistrados ouvidos pela coluna se dividiram entre temor com acusações de imparcialidade e defesa de Sérgio Moro segundo um desembargador quando existe afinidade de princípios entre o juiz e o representante do ministério público é natural a troca de informações mas um juiz federal provocou imagina se fosse o contrário juiz conversando com defesa como é que seria se Moro fosse flagrado conversando com Cristiano Zanin orientando Cristiano Zanin olha vai por aqui que você vai absolver o seu cliente chamou atenção entre os mais rodados a confiança de Moro e Delanhol no aplicativo de mensagens Telegram no aplicativo russo o episódio envolvendo Moro respingará no pacote anticrime do ministro avaliam parlamentares experientes quem queria postergar a análise conseguiu um álibi votação no plenário deve ficar só para o segundo semestre mesmo candidata a recondução na PGR Raquel Dodi está sendo cobrada por procuradores a se manifestar sobre o episódio Bolsonaro evita caso Moro CNMP investiga Daranhol a divulgação das supostas mensagens trocadas entre Moro e Delanhol levou o corredor do Conselho Nacional do Ministério Público a instaurar um procedimento preliminar para apurar eventual desvio na conduta do procurador tem que ser afastado os dois comentário do vice Hamilton Morão Moro é um cara da mais ilibada confiança não tem nada que ver confiança com ilibada é ilibada reputação não tem ilibada confiança Morão também esqueceu o dicionário em casa Moro é um cara da mais ilibada confiança do presidente é uma pessoa que dentro do país tem o respeito enorme por parte da população tinha né tinha depois do que foi divulgado vai perder o respeito já está perdendo o respeito e se não sair do ministério vai perder mais o respeito ainda Eliane Cantanhe descreve tempestade tempestade o efeito da divulgação opa beleza muito obrigado o efeito da divulgação da troca de mensagens Sérgio Moro é menos jurídico e mais político é improvável que isso mude alguma coisa por exemplo nas condenações do ex-presidente Lula não concorda Eliane Cantanhe é claro que pode mudar pode ser anulado o processo é improvável que isso mude alguma coisa por exemplo nas condenações de Lula mas é provável que deixem Moro debaixo de chuvas e trovoadas principalmente se os hackers tiverem bem mais do que já foi publicado o Glenn Greenwood disse que é o maior conjunto de vazamentos que ele já divulgou maior do que aquele de 2013 do Edward Snowden Moro entra na mira justamente quando outro super-ministro Paulo Guedes começa a fraquejar são os dois pilares do governo Bolsonaro Moro entra na mira quando Paulo Guedes fraqueja a reforma da previdência virou um samba de uma nota só enquanto a economia patina e o desemprego não dá refresco dois super-ministros dois alvos de interrogações bom para Moro isso tudo não é as mensagens confirmam sua forte ligação com procuradores principalmente com o Deltan Delanhol e a independência da justiça pergunta Helene Cantanhede juízes não devem e não podem manter relações promíscuas nem com a defesa nem com a acusação isso porém é uma questão formal na prática no dia a dia que juiz não troca informações mensagens e dúvidas com um lado o outro ou ambos e cá para nós nem chega a ser surpresa o trabalho o esforço conjunto de Moro porém a troca de mensagens deles era no Telegram para serem mantidas em segredo para conferir ainda mais complexidade a história ao ataque de hackers é óbvio que a ação não foi isolada e aleatória foi sim uma ação orquestrada concentrada nos principais atores da Lava Jato os celulares invadidos não eram de quaisquer procuradores e juízes mas de procuradores e juízes da Lava Jato impossível a Polícia Federal chegar aos autores impossível não é até pela máxima de que não há crime perfeito agora há duas questões pairando no ar impedindo qualquer conclusão precipitada se há outros trechos e se essas novas revelações podem ser mais diretas e mais devastadoras do que as que já vazaram até aqui pelo site intercept até lá lembre-se que Sérgio Moro tem um lombo curtido e está bastante acostumado a apanhar uma coisa é certa a ida de Moro para a justiça foi muito melhor para Bolsonaro do que para o próprio Moro e pode ser que ele vai dormir toda noite pensando que se fez bem ou não a sua biografia a sua vida privada e até a Lava Jato ao virar ministro de um governo tão estranho adepto de armas empenhado em beneficiar maus motoristas etc mas não são esses hackers e as mensagens que saíram até agora que irão derrubá-lo muito menos do pedestal na opinião pública como bem disse Fernando Henrique Cardoso ontem houve comentários impróprios mas o resto tempestade e um copo d'água tempestade e um copo d'água não é é uma a ideia quando ele começa contido tempestade e depois transforma tempestade como d'água não é é um tsunami esse é aquele tsunami que Bolsonaro previu mas não sabia do que estava falando esse é que era o tsunami será que ele já sabia na época que o tsunami mesmo é esse aí né esse é o verdadeiro tsunami peraí eu estou vendo aí que aumentou a grana aqui do superchat alguém mais contribuiu com 10 que entrou na lista do livro Cássio Pinheiro bom dia olha só o site que vai divulgar até a quarta alguém pode responder que eu vejo aí mais não acho que não teve mais 10 bom na verdade eu já tenho uns 30 já está fechada a lista dos 30 qual livro é qual livro é é o Garoto de Ipanema é um livro que eu escrevi em 2003 esse livro aqui ó Garoto de Ipanema da editora Codex amigos mulheres e etc contando suas histórias suas aventuras com o Vinícius de Moraes desde Jorginho Guilherme Oscar Niemeyer Cristina que foi mulher dele para quem ele deixou um testamento a Zéria Gatay a Gilda Matoso que também foi mulher dele quem mais Ferreira Goulart Sérgio Cabral Lã histórias engraçadíssimas as bebedeiras os casos amorosos as as músicas os parceiros histórias muito engraçadas no lugar do tipo a gente foi um livro esgotado um dia eu estava lendo um livro alguém falou ah sorteio o livro então estou fazendo o sorteio Olair Severo muito bem entrou então na lista Olair Severo logo veremos Olair Severo entrou também na rifa do livro Olair Severo Olair Severo eu falei que seriam 30 mas já passou tem 31 tem importância pode chegar a 31 32 35 eu vou fazer o sorteio hoje à tarde tá bom à tarde então quem participa da rifa do livro atenção mesmo se não estiver na hora se não estiver ouvindo ou vendo é claro que vai ser comunicado vai receber o seu livro vou mandar via Sedex etc etc não é? então esse é o livro tá legal Garoto de Ipanema quem quiser participar ainda está aberto Genilson Brito pergunta se eu acho que o Lula vai ser solto nesses dias olha pode ser solto hoje se o STF o STF é uma caixinha de surpresas é uma caixa preta o que o STF vai julgar hoje é o pedido de absolvição da defesa de Lula e esse pedido foi feito ao STJ mas não foi julgado pela quinta turma como a defesa queria e como seria o justo o normal por isso a defesa está recorrendo ao STF e isso será julgado pela segunda turma eu não sei se a segunda turma só vai deliberar se a absolvição tem que ser julgada pela quinta turma do STJ ou se ele mesmo vai decidir absolver a segunda turma do STJ vamos ver vamos ver o que vai acontecer há muitas controvérsias a respeito dessa reunião do STJ ela já estava marcada mas parece que a pauta foi modificada por causa desse escândalo que estourou domingo à noite defesa pode alegar suspensão de juiz e tentar anular atos diz aqui a folha na primeira página qual vai ser o próximo livro olha eu tenho eu posso sortear o livro que eu escrevi mas posso também sortear o livro que não é meu mas que é muito interessante e a edição foi muito pequena é um advogado chamado Adib Abdouni ele reuniu no livro todos aqueles grampos que o Sérgio liberou com Lula inclusive conversas privadas e etc etc ele também reuniu nesse livro todas as acusações contra Lula no caso do Triplex e no caso de Atibaia é o único livro que reuniu todos os casos do Lula e vê-se ao ler a íntegra desses processos ou a maior parte do processo ali se vê claramente que não há nenhuma implicação nenhuma prova contra Lula o livro chama-se Operação Lava Lula teve uma edição muito pequena porque é um é um livro de um advogado ele próprio tem a sua editora o que vocês acham posso sortear esse livro é um livro de 600 páginas Sônia Carlos Roberto Silva Sônia Witschair vocês querem entrar nesse sorteio ou ou no Operação Lava Lula hein Carlos Roberto e Sônia Witschair a Sônia eu acho que já está nesse não está Sônia deixa eu ver aqui Sônia Afonso Sônia Witschair ah você quer o próximo né tá bom o próximo tá bom então hoje vamos fechar esse aí já vou mostrar para vocês o livrão da Operação Lava Lula vale a pena vale a pena porque tem todo todos os grampos as conversas da Marisa com o filho grampos não tem nada a ver com os casos do Lula acusado né conversas privadas que o Moro divulgou os artigos da Folha de Ricardo Baltazar diálogos põe em xeque ações da Lava Jato a Folha eu acho que é mais contundente a Folha hoje apresenta os comentaristas e os comentários e os editoriais mais contundentes dentre todos os jornais embora o do Estadão também seja muito forte pedindo a saída tanto de de Moro quanto de Delanhol imagina que isso representa Lava Jato o coordenador tem que sair acusado de participar de conversas ilegais pelo devido processo diz o editorial da Folha mensagens oriundas de ato ilícito mostram comportamento as raias da promiscuidade na relação entre Moro e procuradores da Lava Jato quem acompanha a movimentação de juízes policiais e procuradores não se surpreendeu infelizmente com a revelação da proximidade as raias da promiscuidade entre Moro e investigadores da Lava Jato trecho de mensagens privadas divulgadas pelo site sugerem que o juiz nem sempre observou que distância entre acusação e defesa não é forçando limites da lei que se debela corrupção quando o devido processo não é estritamente seguido só a delinquência vence Erius Fassman escreve a tragédia do normal as mensagens trocadas entre Sérgio Moro e Deltan de Aranhol deixam o ex-juiz em maus lençóis o prejuízo político é líquido e certo se o pacote de medidas de segurança proposto pelo herói da Lava Jato e atual ministro da Justiça já era visto com certa alma vontade pelos parlamentares a tramitação fica agora empacada Moro tem muitas explicações a dar até sua nomeação para uma vaga no STF se tornou difícil ou está completamente descartada o mito do juiz imparcial Esquerra Ranguer Bragon com uma sentença de 238 páginas divulgada em 12 de julho de 2017 Sérgio Moro plantou os alicerces da rigorosa decisão que mandaria Luiz Inácio Lula da Silva para a cadeia e o retiraria das eleições presidenciais no ano seguinte quase dois anos depois e apesar de colecionar ações controversas o hoje ministro da justiça de Jair Bolsonaro ainda guardava a razoável aura de magistrado imparcial implacável contra o mal feito e alheio às veracarias palacianas as conversas secretas reveladas pelo site de Interessante porém não dão margem a dúvida o juiz tomou lado atropelo ou impunidade escreve Pablo Hortelado a divulgação de conversas privadas entre procuradores e Sérgio Moro acirram as disputas sobre o significado da Lava Jato e seu impacto sobre o processo político dominado pela polarização o debate público empurrado para um falso dilema as conversas que foram vazadas mostram revelações embaraçosas como Dallagnol reconhecendo a fragilidade das provas no caso do triplex motivações impróprias como procuradores definindo o direito de um preso ser entrevistado com base nos efeitos políticos da entrevista e não com base na lei e condutas na margem da legalidade como um juiz instruindo a procuradoria Moro é chamado de russo nas conversas numa alusão a máxima de Garrincha a respeito das jogadas ensaiadas de que é preciso combinar com os russos isso foi na capa de 58 quando Vicente Fiola então técnico da seleção brasileira disse a Garrincha olha você vira por aqui dribla aqui direita e cruza e tal e aí entra o Havaí e faz o gol e era antes do jogo com a Rússia e o Garrincha respondeu é melhor combinar com os russos e isso ficou quer dizer 60 anos essa frase permanece no imaginário e na memória nacional é preciso combinar com os russos daí o apelido de Moro entre os procuradores era russo painel do leitor da folha carta de um juiz de direito chamado Valentino Aparecido de Andrade a primeira carta do painel de leitores da folha a se confirmar o conteúdo das mensagens quatro consequências devem surgir dois pontos que se faça suspender imediatamente a eficácia dos atos processuais praticados em processos nos quais Sérgio Moro atuou que se faça instaurar processo por improbidade administrativa contra Moro e os integrantes do Ministério Público Federal que se determine o afastamento do agora ministro da justiça e por fim que seja instaurado procedimento para apurar se a suposta colusão teve por objetivo manipular a lisura do pleito para a presidência notem a gravidade notem a evolução e as consequências dessas revelações somente as primeiras revelações diz Glenn Greenwald que as próximas revelações são mais contundentes ainda e reforçam a influência de Moro na condução do processo do triplex para além das fronteiras diz o painel o PT vai aproveitar a fenda aberta no coração da Lava Jato que bonito uma fenda aberta no coração da Lava Jato para tentar ampliar o movimento político de questionamento dos métodos da operação a cúpula da sigla atuará em etapas nesta terça hoje age para unificar o discurso dos demais partidos de esquerda em seguida quer atrair os de centro sem prejuízo ao mote Lula livre a ideia é discutir o caso sob o foco jurídico como ataque ao estado democrático de direito e não só aos seus quadros houve forte movimentação nos bastidores para convencer a cúpula do PT de que não é hora de fazer da fissura na imagem da Lava Jato uma espécie de plebiscito sobre a condenação de Lula o próprio ex-presidente mandou recados pedindo cautela e pensamento estratégico Ana Paula Arias muito obrigado Ana Paula Arias também está participando da rifa do livro Ana Paula Arias Ana Paula Arias já está participando Ana Paula Ana Paula Arias também está na rifa hoje hoje a tarde o sorteio tá legal Rudolf enviou um superchad de 10 reais beleza Rudolf 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 está aqui. Então, deixa eu ver o que tem mais aqui no painel. Líderes petistas deram ordem para que nenhuma iniciativa isolada fosse tomada no judiciário ou em órgãos como o CNJ e CNMP. Pedido semelhante foi feito aos juristas que colaboram com a sigla. A ideia é promover ações incisivas de impacto e não pulverizar as investidas. Membros do Supremo e do STJ passaram a noite desse domingo e todo dia dessa segunda discutindo as implicações do material do The Intercept. Na avaliação de ministros para o universo jurídico, uma confirmação do que veio à tona seria a pá de cá moral no veredito de Lula. A pá de cá moral no veredito de Lula. O integrante do STF diz que a lei é clara ao vedar a orientação do magistrado às partes e que, pelas mensagens, Sérgio Moro teria direcionado o trabalho dos procuradores em ao menos dois momentos. O mais explícito deles ao supostamente indicar uma fonte, a acusação. Os ministros do Supremo também especularam sobre eventual consequência das revelações na condenação de Lula. Uma ala argumenta que uma mudança é pouco provável porque as penas impostas por Moro foram referendadas pelo TRF-4. Outro grupo, porém, avalia que, confirmado o teor das mensagens, será possível afirmar que Moro direcionou a ação da Procuradoria desde a investigação, o que comprometeria o processo. Portanto, a crise é enorme, a crise é imensa, envolve judiciário, legislativo e executivo. O julgamento extraordinário marcado pelo STF hoje à tarde poderá deliberar ou pela absolvição de Lula ou pela determinação de que a sua absolvição seja examinada pela quinta turma do STJ, que foi o que a defesa pediu. Meus amigos, muito obrigado por assistirem. Peço a todos que ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, compartilhem, visualizem, deem likes para que a Teresonique continue prestando esse serviço a todos vocês e a mim, porque quando estou aqui falando com vocês, eu também estou aprendendo, estamos conversando, a gente sempre aprende conversando. Nunca um diálogo apenas de uma parte leva a conclusões adequadas. A TV Sounique e a TV 247 são TVs de jornalismo. Eu não aceito fake news, não aceito teorias da conspiração e faço minhas transmissões ao vivo, a qualquer momento, sem previsão de horário, porque a TV Sounique sou eu. Essa é a TV Sounique que tem um Sounique só, outros niques vão entrar, mas Sounique é um só. Muito obrigado a todos, até a próxima transmissão da TV Sounique. Tchau!